O meu time tá muito bom aqui pro 1 contra 1, coloquei uma formação um pouco mais meta aqui pra jogar, né? Só que eu tô com muitas coins na conta e hoje eu resolvi dar um upzinho nessa zaga e também nesse meio de campo aí. Eu tô aqui com algumas cartas reserva, né? Olha, tô gravando também esse vídeo de uma forma diferente pelo celular hoje. Tô com um recurso ali também que o Rei dos Coins forneceu, né? Alguns FC Points pra gente abrir back. Cara, por enquanto o Mendy tá no banco, eu pretendo tirar essa carta do Delete aqui da zaga que eu não curti muito e colocar um zagueiro 103. Eu olhei alguns ali no mercado, separei dois e já vou mostrar pra vocês. Mas antes, vamos abrir uns packs aqui, rapaziada, pra ver se dá bom, né? Eu não tô querendo abrir packs inegociáveis mais porque eu tô gastando meus masqueranos já na carta do Sócrates. Então não faz sentido eu pegar uma outra carta inegociável agora, mas negociável, caso não venha o que eu quero, dá pra vender, né, rapaziada? E se também vir só forragem, eu vendo e faço o mínimo do mínimo, né? Então, vocês vão deixar o like daí e eu vou me tá daqui, hein, mano? Bora que bora. Icon. Italiano. Volante. Deus, eu cheguei. Quase me iludi. Quase me iludi, rapaziada. Tá, né, ó. 10 milha pra conta e aquilo, ó. Pelo menos farmei o mínimo, né? Vamos ver o que mais que a gente tem, ó. A EA colocou uns packs novos aqui pra gente, tipo esse de 2k de FC Points, mas é aquela, ó. Te dá 2 sem mais, só que inegociável, cara. E, sinceramente, aqui não tem tanta carta que eu quero, ó. O Sócrates eu já tenho. O som é atacante, cara. Então, se eu ganhar, eu não vou... não pretendo upar ele, né? Então, não vou pegar esse aqui, não, cara. Se tivesse cartas interessantes, beleza. A única que eu queria era o Sócrates. Já tirei ele. Então, vamos ver o que mais que a gente tem, ó. Tem esse 95 mais também, que é 500 FC Points. Esse pack é bom, tá, mano? E, mano, deixa o like. Deixa o like, caramba. Tá aqui, ó. Vem francês, nem belê, tá? Francês, francês, francês! Ai, cara. Tá, né? Tá, né? 16 milhas. É aquilo, a gente vai farmando o mínimo. Mais um pack, rapaziada. Pô, e é agora, mano? Eu acho que vocês não estão deixando o like, cara. Eu acho que vocês não estão deixando o like. Quando vocês deixam o like, a sorte canta, rapaziada. Deixa o like, cara. Eu preciso de coins. Na verdade, eu não preciso de tantas coins. Um pouquinho tá bom aí. Uns 500 milhões. Vai, ó. Espanhol. Zagueiro. Nada. Será que a EA não vai pagar hoje, cara? O que mais que a gente tem aqui, hein, ó? 1k de FC Points. Cara, eu vou mandar um desse aqui, tá? Eu vou mandar um desse aqui, rapaziada. 99 a 103, cara. É perigoso a EA pagar nesse, velho. É perigoso a EA pagar nesse, que é inegociável, cara. Esse que é o meu medo. Eu não quero que ela pague nesse. Mas vamos um só, cara. Só pra tirar a zica, vai. Vem um 99 aqui, só pra tirar a zica. Ó. Espanhol. Olha lá. Pagou, cara. Pagou, cara. Ah, EA esportes. EA esportes. Tá maluco. 820 milhões, ele não vende, né? Como é que tá essa carta? Deixa eu ver, mano. Bom ritmo. Dedicação dele é alta. Assolta, alta quebra. Eu prefiro o Walker ainda, que tá ali de titular. Tá, rapaziada? Não dá, não. É, mano. Eu vou usar como forragem essa carta aqui. Eu não vou abrir mais uma agora, não. Vamos aqui, ó. 1k, cara. Aqui é negociável. 96 mais. Vamos dar uma tacada aqui, uma talagada? Só uma talagada? Aqui, mano. Esse pé que eu não sei nem se vale a pena, rapaziada. Eu não sei nem se vale a pena. É caro pra caramba isso aqui, cara. Deixa o like, mano. Deixa o like. Manda francês, EA. Manda o Carvajal agora. Agora você não tem coragem, né? Ó. Messi. Ai. Oxi, EA. Não faz isso comigo não, cara. Oxi, EA. Ah, rapaziada. Eu vou mandar esse aqui também, cara. Não é possível, cara. Não é possível, cara. Pro cabeça deu bom nesse, né? Pro cabeça cê manda, né, EA? Eu vou mandar, ó. Terceiro brilho a partir de agora, ó. Primeiro brilho. Terceiro brilho, rapaziada. É essa que é a estratégia. É o bug do terceiro brilho, ó. Segundo brilho. No terceiro vai. É o bug do terceiro brilho, ó. Toma. Toma. Terceiro brilho, filho. Toma. Toma. Ó. Ó. Italiano. Ó. P. P. Roma. Não conhece esse cara. É o Charal, hein, cara? Ele era famoso antigamente, né? Era o novo Neymar da Europa. É o Charal. E será que vale bem? Deve valer, hein? Será? Ó. 16 milhões. Putz, EA. Faz isso comigo não, velho. Aí é sacanagem, ó. Tô falido agora, né? Me sobraram 1k de FC Points. Não tem nenhum pack aqui que seja negociável pra gente tá abrindo, né? Deixa eu dar uma olhada. Negociável não tem nada. Cara, eu vou fazer uma loucura aqui, hein, chat? Vamos abrir uma talagada dessa aqui, ó. Quantos que dá pra abrir aqui? Não vale, né, cara? 750, 5 de uma vez. Não vale, né? O 5,90 a mais? Será, chat? Quer a gente dar uma talagada aqui? Deixa eu ver se tem algum outro pack mesmo aqui negociável. O pior que não, ó. Vale, né? Cês querem que eu me ferre aqui, rapaziada? Pô, aqui, cara. É o que eu falo, ó. É o melhor pack pra gente abrir, só que eu não usaria nada que vem aqui. Então eu não vou gastar à toa. Eu prefiro gastar aqui que eu vou fazer... Nem que seja o mínimo de coins possível. Ou não, eu vou guardar o CIS1K, né? Vou guardar, rapaziada. Não vale não, mano. Vou fazer o seguinte. Vamos ver se dá pra vender alguma carta aqui. As que não der, eu vou trocar por coins ali. É, acho que vai dar pra não trocar todas por coins, né? Não trocar todas ali por coins, a gente já vai pro mercado fazer as contratações. Agora a gente vem aqui pra prorrogação, cara. E aqui vai dar bom, tá, rapaziada? Quem não deixou o like ainda, deixe, cara. Que aqui vai dar bom demais, ó. Se liga. 12,500. Se vier 96 a 101, é negociável. Se vier 101 a 103, é inegociável. E eu quero negociável, rapaziada. Dedada no like. E vambora, mano. Ó, vamos ver quem vem, hein? Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ui, ui, ui. Ah, cara. Não! 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 Meu Deus, cara. Será que é tão difícil me mandar alguma carta aí? Será que é difícil, cara? Tô gastando meu dinheirinho suado, cara. Salário do trabalhador brasileiro. Escala 6 por 1. Meu Deus! Escala 7 por 7 aqui, na verdade. Preciso fazer isso, cara. Não! Mais 15 milha pra conta, dito isso, né? Mais 15 milha pra conta. Agora, o que sobrou é aqui de mercado, né? Mas eu acho que vou usar de forragem essas cartas. E vamos aí pras contratações, que é o que interessa, né, rapaziada? Ó. Vamos primeiro pra zaga. Pampa, eu quero um zagueiro 103, tá? Eu vou separar aqui. Ai, com o herói e os novos eventos. Zagueirão 103 aí eu quero. E aqui, mano, eu tô na dúvida entre Saliba, Jimenez e o Stan. O Stan é o mais custo-benefício... Custo-benefício não, é o mais barato. Ele tem 112 de defesa, 112 de físico, 94 de ritmo. É uma boa carta. 1,91 aí de altura, tá? O pessoal me fala que ele não é tão bom, que ele é lento, né? Pô, eu vou na do pessoal. O Stan não vai ser esse zagueiro nosso. O Jimenez é uma carta que promete muito, né? 1,85, 113, 113 ali, ó, de físico e defesa. Disputas divididas e dedicação alta média. É o que eu falo. Promete muito. Só que eu nunca descei essa carta. Será que vale a pena o teste? E a outra opção que a gente vai ter aqui é o Saliba, né, cara? O Saliba é aquela carta que todo mundo fala bem. 1,93, bom aqui nos stats, né? Por mais que ele não seja o melhor ali nos stats. 112 de defesa, 109 de físico. Ele é aquele zagueiro garantido, né, cara? É bugadão em game e, cara, vou de Saliba. 1,3 bilhão... Caraca, 1,4 bilhão? Eu vou tentar pagar 1,3 bilhão, tá? 1,3 bilhão, eu acho que eu consigo comprar aqui, ó. Tomara que esse cara vindo pra mim, tá? Agora eu preciso de um MD ou alguma carta que faça MD ali pro lugar do Messi, tá, rapaziada? E, cara, tô pensando aqui na carta... Tô pensando não, né? As opções que a gente tem aqui é Dembélé e Jairzinho. Por quê? Eu quero uma carta que tenha ali 5 de finta pra usar a nova finta que eu coloquei. Aqui no meu time, que é o elástico. E pra isso meus jogadores precisam ter 5 de finta. Uma das opções que a gente tem aqui, cara, é Muziala, Dembélé e Jairzinho. O Muziala é 5 barra 4, tá? Tem o 5 de finta aí. Ele é rápido e tudo. Tem firula. Carta boa, mas não sei se ele é tão meta, né? O Dembélé. Gosto muito das cartas dele. Bem rápido. Tem o 5 de finta. 4 de fôlego ali, um pouco zoado. Tem firula. Mas é um Dembélézinho. Dos três aqui, é a melhor opção, tá? Tem o Jairzinho também, que ele é pé trocado. É um pouco mais rápido aqui do que o Dembélé. Tem firula ali e outros estéticos. Mas eu acho que eu vou de Dembélé aqui, tá, cara? É uma carta bem mais custo-benefício. E eu acho que vai me entregar muito mais em game, pra ser bem sincero, ó. Já vamos pegar essa aqui a 180 milhões mesmo. E aí a gente ainda fica com 669 milhões. Pô, eu não sei se eu vou vender o Delete ou se eu vou deixar ele lá no time com três zagueiros, aí... Mas eu acho que eu vou deixar o Walker mesmo lá no time. E vou acabar vendendo a carta do Delete pra não ficar parada ali no time, né? Já vamos colocar o Dembélé lá nesse elenco. Saudade de jogar com essas cartinhas do Dembélé, cara. Mas vamos upar aqui nele. Não tem segredo, tá, rapaziada? Aqui nos pontos de habilidade, qualquer ponta. É destreza, drible, caçador de espaço ou velocista, né? Não sei o que que vai liberar aí, depende do seu ponta. Dembélé tá aí no nosso time, né, ó. Tá lá, rapaziada. Salibão comprado. 1 bilhão 370 milhões. Tudo isso num zagueiro. Bastante gente fala que não vale. Ah, que tão. Que não vale pagar tudo isso num zagueiro. Beleza, cara. Agora eu não sei se eu deixei ele aqui do lado esquerdo ou do lado direito, tá? A gente fala, mas, pô, vamos pagar. Vamos ver se vai fazer a diferença em um zagueirão endgame, né? Eu não sei se eu upo defesa ou físico. Vou precisar de ajuda de vocês aqui agora. E vamos pôr essa linda aqui no time, filho. Vamos upor, vamos upar. Colocar no lugar do Delete aqui a princípio. E eu vou passar o treino do Delete pra ele. Vamos lá, ó. Passa aqui todo o treino do Delete. Eu vou ter que passar um pouquinho mais de treino pra ele pra poder maximizar, né? Vou pegar esse treino que tá aqui no Nico Williams. Deixa eu ver se vai. Ó, vai. E o Nico Williams ainda que tá no nível 9. Depois eu passo um treino aí pro Nico Williams, tá? E aqui nos pontos de habilidade, eu vou pra defesa, rapaziada. Lau, lau, lau. Um em físico e um em zagueiro firme. É isso, né? Vamos ver como ficou a lenda nos stats? Um meia três em defesa. Um quatro oito em físico. E cento e dezesseis de ritmo. O homem é uma lenda, né? É o que eu tenho pra dizer. A gente já vai testar esse time aqui, tá? E é isso então, rapaziada. Resolvi colocar aqui o Saliba centralizado, né? O Canavaro mais aqui à direita. E o Mendy aqui na esquerda, né? Deixei o Walker no banco dessa vez. E vamos brincar um pouquinho aqui no arranque. Vou puxar aqui e testar essa zaga. Esse ataque que o Sócrates também tá amassando. Bora lá. E vambora. A bola começa aqui com a gente. E bola em jogo. Já vamos dar uma primeira no Saliba aqui. Só pra ver se ele é bom na... Só pra ver se ele tá esperto, né? Salibovski. Rafael Leão. Tirei o de calcanhar agora, tá, rapaziada? Então não usa mais calcanhar. Pelo menos por enquanto. Eu tô testando o elástico. Vieira. Leão. Opa. E tem a pressão ali do... Olha o Saliba adiantado, ó. Que isso, Salibovski. Boa. Já ganhou no corpo ali sem bola, filho. Nossa. Olha o que vara. Cortou. Nossa, caixa. Golaço. Meu amigo. O que vara é meta, rapaziada. Por que que eu fui tirar essa lenda do time? Olha o Canavaro, filho. Que é Canavaro. Leão. Leão. Deu nele. Ó. Toma. 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 É o que vara. É isso, pô. O homem é calmo demais. Vambora. Vamo que eu quero mais. Socrateira. Eita. Nossa, que o toalha linda. Bora. Ai. Tira daí, Mendy. Porra, Mendy. Tem pé não, pô. Acabou aí também, né, Juizão? Acabou aí também, né, Juizão? Aí, ó. Primeiro tempo foi. Dois a zero aí pra gente, rapaziada. E vamo que eu quero mais. Beleza, cara. Tá maluco. A torcida do Timão gritando no fundo. Eita. Ó, tinha a linha, Juiz. De cruz. Vamo. Vamo, Demis. Pedidinho. Tá impedidinho. Eu acho que eu vou ganhar, hein. Eu acho que eu vou ganhar, hein. Deixa eu mandar o meu bolso pra farpar. Deixa eu mandar o meu bolso pra farpar. Farpei. Agora eu não posso perder mais. Farpei. Não posso perder mais. Quero dar paz, mano. Tamo junto, minha lenda. Caixa. Nossa, Tcharrano. Toma. Esse é meu volante, tá? Agora não tem mais como. Agora ninguém tira, né? Agora ninguém tira. Ó a torcida. Aqui é saliva, filhão. Nem vem. Saiu com o goleirão também, né, cara? Tá bom. Fez o de honra. Fez o de honra. Vambora. E é isso, né? 3x1 no placar, rapaziada. Deixa o seu like, se inscreva aí no canal, tá, mano? Não se esqueça, sério. Vocês não estão deixando o like, não estão se inscrevendo. Tamo junto. Até a próxima. Valeu. Fui.